Olá, tudo bem? Eu estou aqui na nossa segunda parte de como formar casais de Agafórmula. Vocês devem lembrar desse casalzinho aqui. Ele é um malva, um macho. A fêmea é essa aqui em cima, ela é uma violeta. Oh, perdão, ela é uma rosicórdia de perqueza. E daquele vídeo pra esse, fazem exatamente um mês que eles estão aí dentro. E vocês vão acompanhar comigo agora a colocação do ninho. Eu vou pegar o ninho aqui e nós vamos ver se eles vão aceitar, o que eles vão fazer. Estou começando a colocar o ninho aqui. O porquê eu estou colocando o ninho? Nesse um mês que eles ficaram aí na gaiola, eles dormiram no mesmo poleiro. Um, um fez carinho no outro. Um macho alimentou a fêmea. Então, são sinais suficientes para mostrar que eles tiveram uma carícia entre si. que eles gostaram um do outro. Aí eu agora inseri o ninho. Vamos ver aí a reação deles. Sempre observar um pouco, tá, gente? Pra ver se eles vão brigar, se eles não vão. Eu vou afastar aqui um pouco. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês podem ver que eles não brigaram. Isso é muito bom. Eles estão olhando aí para o ninho. E para mim também, né? Ficou aqui perto. E agora eu vou dar um tempo para eles. Agora é 6 horas da tarde. E até umas 8 ou 9 horas da noite eu vou estar entrando aqui novamente para ver como é que eles estão, ver se eles brigaram, se eles entraram no ninho, se aceitaram. Como é que foi aí a colocação do ninho e se teve algum desentendimento entre eles. Então, eu vou esperar aí mais um pouco e eu volto a filmar mais tarde. Eu voltei aqui, ó. Não passou nem meia hora. Eu fui fazer umas coisas, né? Para eu não ficar parada aqui olhando. E acabei voltando para ver se tinha dado alguma coisa. Depois, ó, a Fêmea já está até lá dentro. Eu escutei ela chamando o macho. Aí eu vim ver o que estava acontecendo. Ela já está até lá dentro. Eu não sei se ele ainda foi lá perto, né? Mas aí já demonstra que deu certo o casalzinho. Ele está formado. Em breve, provavelmente, terei ovinhos. Eu não, né? Eles. Aí o vídeo de hoje foi esse. Mais para frente eu mostro o ovinho deles. E os futuros filhotes. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Curtir o nosso vídeo. Ativar o sininho. E até a próxima.